E a moda do chá de casca de banana, que muitas e muitas pessoas, seguidores e amigos têm pedido para eu falar, realmente emagrece? Realmente tem benefícios? Ou é tudo um conto de fadas? Ou é tudo uma invenção, como muitas coisas têm em rede social? Eu vou explicar isso para vocês de forma muito objetiva. Eu sou o Dr. Fernando Lemos, eu sou coloproctologista, eu sou especialista das doenças do intestino e sou criador do canal do YouTube Planeta Intestino, com quase 6 milhões de inscritos. Inicialmente, eu queria te convidar para se inscrever no canal. Tem pessoas que gostam dos nossos vídeos, compartilham, seguem todas as orientações, mas não são inscritos. É um prazer ter você conosco, clicam de desinscrever-se, se você ativar o sininho, vai ser avisado que nós estamos com publicações atualizadas, como essas do chá de casca de banana. E o que eu peço para você fazer agora, para não esquecer, pessoal, clicam de descurtir. Dê um like, isso aqui é importantíssimo para o nosso canal. O canal é meu, o canal é seu. Você sabe que o nosso canal só traz informações com comprovação científica. Muitas vezes algumas pessoas ficam tristes porque nós falamos as verdades, não o que a pessoa quer ouvir, mas eu tenho um compromisso com você, com meus seguidores, e nós já temos pessoas dos 5 continentes que seguem e acompanham o Planeta Intestino. Pessoal, sem mais delongas, vamos lá. Chá de casca de banana. Tem benefícios ou é mais uma invencionice de rede social? Pessoal, primeiro de tudo, vocês sabem que a banana é a fruta mais consumida do Brasil. E a segunda fruta mais consumida no mundo. E um dos alimentos mais consumidos no mundo. Pede para arroz, para feijão, mas é muito consumido. E na verdade, eu vou falar no final para vocês, explicar como é que você faz esse chá e até que variação que você pode ter, que fica bem gostoso e interessante. Mas a primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte, pode se surpreender. A casca da banana tem muitos benefícios, sim. E nós jogamos fora a casca da banana. Ou a maioria das vezes jogamos fora essa casca da banana. Na verdade, a casca da banana, o que os estudos mostram de verdade que tem nessa casca que a pessoa come, descasca a banana e joga no lixo? Olha só, é rica em vitaminas do complexo B, que são importantíssimos para os músculos e para os nossos neurônios, para o nosso sistema nervoso central. Tem vitamina C, importante para a imunidade e para a cicatrização de feridas ou pós-operatório. Tem magnésio, é rica em magnésio. É ótimo para o sono, é ótimo para a vitalidade dos teus músculos, você que faz atividade física. E o magnésio é excelente para o sono, é rica em potássio, quer dizer, ajuda a controlar a pressão arterial. Rica em potássio, ajuda a desinchar. Tem pessoas que são muito inchadas e incham ao longo do dia, independente se é nas pernas, se é na barriga. E o potássio ajuda a desinchar. Também a casca da banana tem cálcio, pessoal. É importante para os ossos tudo isso na casca da banana. Também há pouco descobriu-se que tem antioxidantes e anti-inflamatórios, tipo os componentes fenólicos, tipo catequinas, que tudo vai prevenir doenças crônicas. Tudo isso rica em tripitofano, que ajuda a baixar a ansiedade, baixa a adrenalina e também tem importância na qualidade do sono. Que você sabe que um sono de qualidade é tudo para o organismo e para o funcionamento normal dos órgãos. Eu sempre digo, lute para dormir bem. Se você tem dificuldade de dormir, estou apenas fazendo um adendo aqui, procure um médico para lhe auxiliar para você ter um sono de maior qualidade. Isso aqui é importante para tudo no teu organismo. A casca de banana também, pessoal, ela ajuda a baixar os níveis de glicose. Pessoas que têm aquela diabetes tipo 2 ou que têm os níveis mais ou menos um pouco acima do limite aceitável de normalidade. Ou até você que quer prevenir também ajuda a baixar a glicose. Olha quanto benefício e as pessoas jogam fora. Pessoal, vamos lá. Como que você faz de maneira correta esse chá da casca de banana? E eu vou responder. Fica tranquilo que eu não vou ficar em cima do muro em relação se emagrece ou não. Estão até dizendo que emagrece 1kg por dia, que é melhor que remédios para emagrecer. Eu vou falar sobre isso aí. Aguardo um pouquinho. Mas assim, um detalhe fundamental é o seguinte. Se o chá é feito com a casca da banana, você não tem que usar a polpa. Algumas pessoas já estão me perguntando, posso colocar um pouquinho da banana? Porque o chá da casca de banana, ele quase não tem caloria nenhuma. E se você colocar a polpa da banana, vai tornar-se um chá mais calórico. E o objetivo é que o chá seja pouco calórico. Que você não adoce também. Então isso aí vem um primeiro detalhe. Segundo detalhe. Você vai perder mais tempo fazendo higiene da casca da banana que fazendo o próprio chá. Só que pensa comigo o seguinte. A casca da banana, muitas pessoas tocam no supermercado, na fruteira. Tem agrotóxicos. Então você tem que perder um tempo sim para fazer esse higiene. Como é que você faz? Vamos lá. Primeiro de tudo, você tem que pegar a casca de uma banana grande. Independente da banana que for. Não muda muita coisa em relação aos benefícios. Uma tem um pouco mais de fósforo, outra tem um pouco mais de cálcio. Mas não muda muita coisa não. Pega uma casca de uma banana grande. Primeiro de tudo, lava em água corrente. Depois você vai deixar de molho por 10 minutos num hipoclorito. Hipoclorito é água sanitária. Olha só uma medida para você mais ou menos entender. Um litro de água para uma colher de sopa de hipoclorito. Deixa de molho durante 10 minutinhos. Vai ter efeito bactericida, vai tirar muitos parasitas que podem estar nessa casca da banana que você não está enxergando. Depois você tira do hipoclorito, lava com a corrente e deixa de molho mais 10 minutos no bicarbonato. A proporção é a mesma coisa. Um litro de água para uma colher de sopa de bicarbonato. Depois você tira, mais uma aguinha corrente e está pronta a tua casa de banana. Corta ela em quadradinhos para pegar uma tesoura e cortar. E vai colocar em um litro d'água. Então é um litro d'água para uma casca grande de uma banana. E você tem que ferver durante 10 minutos. Alguns estudos têm mostrado que tem que ser 15 minutos, mas 10 minutos é suficiente. Depois que ferver, conta 10 minutos fervendo. E você vai fazer um litro. Você pode guardar, armazenar depois na geladeira e tomar até 24 horas depois. Se você não consumir tudo no dia, o ideal seria que você tomasse esse um litro no dia. Mas se não quiser consumir, tome no outro dia. Até 24 horas depois, pode tomar. Outro detalhe. Que horário tomar? Eu já vi pessoas dizendo que é de manhã, outros de tarde, outros da noite. Pessoal, como o chá da casca da banana é muito bom para a parte de relaxamento, baixa ansiedade, baixa adrenalina. É bom para a qualidade do sono. Eu sugiro tomar o chá da casca de banana mais ou menos a partir das 17 horas para cima. 17, 18, 19, 20 horas. É um horário interessante para tomar. Mas isso aí não é uma regra, tá? Eu já vi algumas pessoas, até alguns estudos mostrando tomar chá de manhã. Mas essa é a opinião minha. Doutor Fernando Lemos. Ok? É um horário interessante de você tomar. Depois do chá da tarde, ou um pouquinho mais à noitinha. Isso aí seria extremamente importante. Pessoal, só que eu lamento dizer para vocês o seguinte. Não tem estudos científicos mostrando que o chá da casca da banana emagrece. Infelizmente, isso eu tenho que dizer para vocês. Nós fizemos uma pesquisa e não tem. Na verdade, nós sabemos que também a casca da banana tem fibra. Isso ajuda na saciedade para você não comer demais. Como baixa a ansiedade, por muitas pessoas quando ficam ansiosas começam a comer. Então, indiretamente, baixando a ansiedade ajuda você a não comer demais. Mas a casca da banana, por si só, não tem nenhum estudo comprovando que emagrece. Se daqui a alguns anos sair um estudo dizendo, olha, emagrece, tem efeito diretamente na lipólise, para perder peso, para queimar gordura. Eu volto aqui e eu digo para vocês. Tem muitos benefícios. Você deve ficar surpreso de colocar fora a casca da banana. Então, tem todos esses benefícios. Mas para emagrecer, diretamente, isso não ocorre. Indiretamente, pode auxiliar. Como eu recém citei. Baixando a imunidade, baixando a ansiedade. E como é rico em fibra, vai dar uma saciedade mais precoce para você não comer demais. Ok? Eu não esqueço de lembrar vocês que nós temos uma página no Instagram que nós trazemos um conteúdo diferente do que nós trazemos aqui no YouTube. E tem muitas pessoas se beneficiando. É dr.fernando__lemos. dr.fernando__lemos. Tem que ter o selinho azul para mostrar que é o canal oficial, porque temos, infelizmente, muitas páginas fake, falsas. Ok? E também aqui na descrição do vídeo, nós temos ali um grupo de Telegram. É um grupo VIP que eu chamo. É gratuito. Se você quiser fazer parte, clica ali e nos siga lá. Abraço a todos, até o próximo vídeo e fiquem com Deus. Beijo. Tchau. 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 E aí